Bom dia, senhoras deputadas. Bom dia, senhores deputados. Bom dia a todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, declaramos aberta a segunda reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura. Vossas Excelências receberam em seus gabinetes a ata da primeira reunião ordinária, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com a ata, permaneçam como se encontram, aprovada. Nós temos hoje a votação para a segunda, para a vice-presidência dessa comissão, com a saída do deputado Sopelsa, com a vinda do deputado Mauro de Nadal. E, mantendo o acordo firmado, o candidato à vice-presidência natural é o deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente. Deputado Cobalchini. Sim, apenas para referendar, na condição de colega de bancada, de líder também da bancada, poderíamos até formalizar, mas não há necessidade para dizer que tem sim a nossa indicação, o nosso apoio em substituição ao deputado Maci Sopelsa, que era o vice-presidente. Então, a nossa indicação é que o deputado Mauro seja... é o meu pedido de voto para que o deputado Mauro seja o vice-presidente. Continua em discussão. Deputado José Milton Schaeffer. Presidente, apenas aqui para manifestar também nosso voto, aliás, temos uma fase aí, votando muito no 15, mas vamos seguir, vamos encerrar por aqui esse momento, mas até pela experiência, pelo conhecimento que o deputado Mauro tem do trabalho legislativo, creio que engrandece e respalda muito essa comissão, deputado. Então, tem o nosso apoio, nossa aprovação, além do mais, é um acordo a ser cumprido, em substituição ao deputado Sopelsa. E o senhor é muito bem-vindo, não só na comissão, mas também na vice-presidência. Não havendo mais quem queira discutir... Senhor presidente, eu só quero também deixar uma declaração de voto em favor do deputado Mauro e dizer que é uma alegria tê-lo aqui conosco. Indubitavelmente, ele vai ser um grande vice-presidente, como tem sido um colega extraordinário esse tempo. Obrigada. Obrigado. Então, colocamos em votação, deputados que concordam com a indicação da substituição da vice-presidência do deputado Sopelsa pelo deputado Mauro de Nadal. permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Deputado Mauro. Senhor presidente. Lhe dar as boas-vindas, agora como vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e juntos pudermos terminar esse ano legislativo nessa comissão tão importante dessa casa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado presidente, obrigado aos colegas deputados e deputadas pela deferência. Dizer que é uma alegria estar retornando à Comissão de Constituição e Justiça. Já estive por aqui na primeira legislatura como deputado estadual. Na segunda legislatura também tive a oportunidade de presidir esta comissão por um determinado período. Espero contribuir bastante para com o grupo, para com esta casa, para com Santa Catarina e os catarinenses, e dizer que esta experiência que esta comissão nos dá é algo que gratifica o tempo, que também nos permite um aprofundamento maior de todos os temas e todas as matérias. E acompanhando o desenrolar de todas as sessões que ocorreram, todas as reuniões desta comissão, ao longo do período que eu estive como presidente desta casa, a gente percebe o amadurecimento de todos os pares, a gente percebe o quanto cada um se dedica em estudar as matérias que aqui são postas em discussão. Então, isso só vem a engrandecer cada vez mais o Parlamento de Santa Catarina. Então, me sinto muito à vontade neste retorno e agradeço a todos vocês pelo carinho e pela receptividade. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mauro. E como homenagem à sua volta à CCJ e à vice-presidenta da CCJ, lhe passo para relatar os projetos do dia de hoje. Muito bem, senhor presidente, senhores deputados e deputadas. O primeiro projeto que eu tenho para relatar no dia de hoje é o PSA 2.8, 2022, autor, deputado Gessé Lopes. Susta o artigo 6º do Decreto Estadual nº 1669, de 11 de janeiro de 2022, e o artigo 9º da Portaria Conjunta, SES, nº 79, de 18 de janeiro de 2022. Passo diretamente à exposição das razões do meu voto. Cabe à Assembleia Legislativa assustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar, conforme o artigo 40, inciso 6º da Constituição Estadual. A proposta em análise versa sobre a sustação do artigo 6º do Decreto nº 1669, de 11 de janeiro de 2022, e o artigo 9º da Portaria Conjunta, SES, nº 79, de 18 de janeiro de 2022. Ocorre que a justificativa dos deputados proponentes da proposta de sustação de ato é fundamentada na extrapolação do poder regulamentar do chefe do Poder Executivo, conforme prescreve o artigo 71, inciso 3º da Constituição Estadual. Do exposto, no âmbito desta comissão, voto pelo acolhimento da proposta que susta ato nº 2.8 de 2022, para abrir prazo de 10 dias, para que o chefe do Poder Executivo apresente sua defesa. É como voto, senhor presidente. Parecer ao PSA 2.8 de 2022, de autoria do deputado G.C. Lopes, parecer e voto do relator é pela admissibilidade e abertura de prazo para a manifestação do Poder Executivo. Em discussão... Senhor presidente, gostaria de perguntar ao deputado Mauro se ele chegou a vislumbrar a possibilidade de apensar o PSA do deputado G.C. que é o nosso, que é mais antigo e é idêntico. Na verdade, deputada Ana, V. Exª tem razão. Aqui foi me apresentado um parecer pela assessoria e eu tenho, claro, aqui um que fala sobre o apensamento. Se me permite, presidente, porque os dois, eles têm correlação. É o PSA 1.7 de 2022, autoria da deputada Ana Campagnolo. E este voto que ofereço é justamente requerendo o apensamento das propostas de sustação número 1.7 e número 2.8. E aí, nas sequências, viria o seguinte voto. Trata-se de projeto de sustação de ato, que susta o artigo 6º e 9º do Decreto 1669, de 11 de janeiro de 2022, que dispõe sobre as atividades essenciais da educação e regulamenta as atividades presenciais nas unidades da rede pública e privada relacionadas à educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos, EJA, educação especial, ensino profissional, ensino superior e afins, durante a pandemia de Covid-19, estabelece outras providências. Observando as matérias constantes das propostas, vê-se que são conexas, pois dispõe sobre a sustação dos artigos 6º e 9º do Decreto 1669, de 2022. E, neste caso, diz o regimento interno desta Casa, artigo 216, parágrafo único. Se dois ou mais projetos forem considerados análogos ou conexos durante a tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça, esta requererá a tramitação conjunta das matérias ao primeiro secretário, adotando o estágio de tramitação da matéria mais antiga e encaminhando ao relator desta Casa, do exposto no nome desta comissão, voto pelo encaminhamento ao primeiro secretário para providenciar o apensamento das propostas de sustação de ato 1.7, de 2022, e número 2.8, de 2022. Portanto, senhor presidente, me perdoe pelo equívoco da matéria anteriormente relatada por mim. Primeiro, nós temos que apreciar este requerimento aonde nós solicitamos o apensamento. Parecer ao PSA 1.7, de 2022, de autoria da deputada Ana Campagnolo. Parecer e voto do relator é pelo requerimento de apensamento com o PSA 2.8, de 2022, de autoria do deputado Gessé Lopes. Em discussão? Senhor presidente, só para a questão de esclarecimento, em princípio, então, o voto é pelo apensamento das duas matérias, na qual eu concordo, a deputada Ana tem razão, são matérias muito semelhantes, o projeto dela é pretérito. E o segundo passo, então, no mesmo voto proferido pelo deputado Mauro, é a consulta, é oitivo ao Estado da matéria. Isso? Não. A admissibilidade com... A admissibilidade com o encaminhamento para que o Estado se manifeste. Nós estamos votando agora o apensamento das matérias, que deverá ter o retorno da primeira secretaria, e daí, sim, será o voto de continuidade para a resposta do Poder Executivo. Entendi. Então, agora, é somente o apensamento das matérias que tem que ter a devolutiva do primeiro secretário da Casa. Entendi. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. E o segundo no caso, tendo em vista retirado o primeiro que relatei, refere-se ao PL 2.3 de 2022, a autoria do deputado Coronel Mousselin, que dispõe sobre a criação racional, o manejo, o uso sustentável, o transporte e o comércio de colônias de abelhas sem ferrão ou de suas partes, seus produtos e a prestação de serviço a partir do exercício da meliponicultura no Estado de Santa Catarina. Eu estou requerendo, senhor presidente, senhoras deputadas e deputadas, uma diligência a este projeto para que o governo do Estado faça, através da Secretaria do Estado da Agricultura, através da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável, através da SIDASC e Pagima, a Confederação Nacional da Agricultura, também, através do SENAR e a Federação da Associação dos Apicultores de Santa Catarina, se manifestem sobre o teor deste texto. Eu vejo que, no mérito, a gente percebe que o texto, ele tem uma boa fundamentação, mas é importante que a gente ouça essas esferas de governo, tanto estadual quanto federal, para até aprimorarmos um pouco mais, quem sabe, o texto do projeto e conseguirmos um projeto que contemple todos os segmentos. É o requerimento que faço. Parecer, OPL 2.3, 2022, de autoria do deputado Colenão Mocelin. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, perguntam-se como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado Mauro. Voltamos agora com a palavra, deputado João Amin. Queria dar um bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar os deputados e os empreendedores do Estado que estão mobilizados para a derrubada do veto dessa matéria que é importante, a mensagem de veto 1042, de 2021. E eu vou começar a relatar, presidente, já, até porque o voto é um pouco longo, e eu não consigo não me ater à CCJ, e sou obrigado a entrar um pouco no mérito da matéria, na minha discussão, não no meu parecer, nem no meu relatório, já que é um setor aí que vem sofrendo durante dois anos de pandemia. Eu fico imaginando o empreendedor, e eu vejo vários aqui, que no domingo ou na segunda-feira planeja a sua semana e sofreu durante dois anos, não sabendo se ia poder abrir no dia seguinte, com produtos perecíveis, e uma série de regras, uma restrição de horários, só que isso tudo de um dia para a noite. Pegou o empréstimo de um parente no banco, vendeu o carro, teve que mandar alguém embora, e os estudos demonstram que, para ele se recuperar, pelo menos quatro anos, pelo menos em quatro anos ele vai conseguir se recuperar. 68% dessas empresas estão endividadas, é um setor que representa 5% do PIB do Estado. E eu vi entrevista de pessoas dizendo que, citaram o uísque, que eu não concordo com alguém consumindo uísque numa alíquota diferente de um item da cesta básica. Isso é jogar o debate no chão. Isso é apelar, isso é dar as costas para os empreendedores do Estado de Santa Catarina. Não é questão de ser oposição à situação, é uma questão de sensibilidade, que eu espero que não parecer de um deputado, que no caso sou eu, não o projeto de um deputado, que é o autor da matéria, não, mas é a visão do Estado. Não adianta o governo estar com os cofres cheios e o cidadão, o empreendedor, que gera emprego, está argolado, está complicado. Não é só a caipirinha que vai baixar, é o pastel, não é só a bebida alcoólica, é o leite, é a farinha de trigo. Então, é um voto muito importante que eu espero que sensibilize os deputados. Então, com fulcro no inciso 6 do artigo 130 do Regimento Terno deste Poder, eu fui designado para relatar a mensagem de veto 1042, lida no expediente da sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2022, por meio do qual o excelentíssimo governador do Estado comunica o veto parcial ao projeto 449.2 de 2021, que altera a Lei nº 7541, de 1988, a Lei nº 10297, de 1996, e a Lei nº 17762, de 2019, também como a Lei nº 1763, de 2019, e a Lei nº 1845, de 2020, que estabelece outras providências. Da leitura da mensagem nº 1042, depreende-se que o sentíssimo governador do Estado vetou o inciso 5, que seria acrescido ao parágrafo 3º do artigo 19 da Lei nº 10297, de 26 de dezembro de 1996, pelo artigo 3º, bem como os artigos 9, 19, 33, 34 e 38 do autógrafo do projeto de lei epigrafado, por entendê-los contrários ao interesse público subsidiado pelo ofício 23 de 2021 da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda. Passo a análise da admissibilidade da tramitação da mensagem de veto em tela, bem como ao exame do seu mérito. Inicialmente, verifico que a mensagem de veto atende aos requisitos formais para a sua admissibilidade. No que tange ao mérito, contudo, possui um entendimento diverso do apresentado pelo órgão consultivo do Poder Executivo e, discordando das razões expostas pelo senhor governador do Estado, manifesto-me pela rejeição do veto parcial pelos motivos que seguem. Quanto ao primeiro dispositivo vetado, relativo à inclusão do inciso 5 ao parágrafo 3º do artigo 19 da Lei nº 10297, de 96, entendo que o objetivo aprimorar uma situação tributária desfavorável ao setor produtor de laticínios catarinenses, comparado a estados vizinhos. No que tange ao veto ao artigo 9º do parágrafo do PL, do autógrafo do PL, entendo que esse dispositivo proverá maior segurança jurídica ao contribuinte do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. O ITC-MD vê-se que a autoridade fazendária terá que concluir processo de arguição antes de arbitrar o fato gerador do imposto. Por sua vez, o artigo 19 prevê a concessão de crédito presumido a estabelecimentos em que o fornecimento de alimentação ou bebidas constitua a sua atividade preponderante, como bares e restaurantes. Medida essa que busca auxiliar o setor que sofreu e sofre largamente com os efeitos da pandemia. Os artigos 33 e 34 do autógrafo da proposta de lei visam garantir a permanência e a adesão do Estado de Santa Catarina, respectivamente, a convênios ICMS que beneficiam os estabelecimentos produtores de farinha de trigo e a mistura para pães com o condão de manter a competitividade do setor cumpridos, ao meu ver, os requisitos constitucionais legais para tanto. Por fim, o artigo 38, que dispõe sobre a possibilidade de quitar os débitos relativos ao imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, com redução de juros e multas, incentivando, assim, a regularização de veículos. E, ao contrário do sugerido pela Secretaria de Estado da Fazenda, não propiciará a sonegação fiscal. Nós temos aqui, teve notas ou notas do governo do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, principalmente, que são longas, que eu queria rebater, contradizer. Tem muitas empresas em Santa Catarina que estão no Simples e pagam ICMS. Toda empresa que vende entre 3,6 e 4,8 milhões por ano paga, além do Simples, o ICMS. Isso que está na nota não é verdadeiro. A Cefaz, ora, fala que é 1% das empresas que estão fora do Simples. Ora, fala que são 10%. 1% nunca apresentou esses números, embora a Abrazel e eu, como deputado, tenham solicitado, não uma, mas diversas vezes, e omite o número de empresas do Simples que também pagam o ICMS. Então, essa nota, ela merece ser melhor esclarecida, para não fazer nenhuma acusação, já que eu não estou no plenário, estou na CCJ. Mais alguns números que eu possa ter esquecido. 99% das empresas estão no Simples, 5% do PIB de Santa Catarina, 100 mil funcionários diretos. Desde 2016, de um dia, de um mês para o outro, o imposto dobrou. Cinco estados da federação reduziram a carga tributária na pandemia. Não está se pedindo nada de extraordinário. Um terço das empresas fechadas. Quem conhece Florianópolis aqui? Pega a rota gastronômica de coqueiros, olha para a esquerda ou para a direita. Olha quantos estabelecimentos ali, ou mudaram de fachada, ou estão lá com vende ou aluga, infelizmente, no imóvel. 68% dos estabelecimentos estão endividados e o setor vai demorar 4 anos e meio para se recuperar. Então, dada todas essas informações, e contando com a sensibilidade dos meus colegas, eu, cumprindo as atribuições regimentais, voto pela admissibilidade formal da tramitação processual da mensagem de veto 1042 de 2021, e no mérito, pela rejeição do veto aposto no autógrafo do projeto de lei 449.2 de 2021, devendo a matéria ser encaminhada, se Deus quiser, hoje ainda, nos termos regimentais, a superior deliberação do plenário dessa casa. Muito obrigado. Aparecer a mensagem de veto 11042 de 2021, de autoria do governo do Estado. Veto parcial ao PL 449 de 2021. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade formal e, no mérito, pela derrubada do veto. Em discussão? Para discutir a matéria, senhor presidente. Deputado Mauro de Radão. Depois, deputado Zé Milton Sheffield. Depois, senhor presidente. Acompanhe atentamente o voto do relator, deputado João Amin, e vejo que está bem como substanciado, principalmente no tocante ao mérito, que, no caso, não exige a discussão neste momento, mas que vai nos permitir discutir sobre o mérito em plenário, com toda a segurança, ao uso da palavra de todos os pares aqui da casa. Mas vejo que nós estamos aqui enfrentando mais um grande desafio que vem dessa guerra fiscal, por essa falta de uma reforma tributária. Esse país vem de muitos e muitos anos falando na tal da reforma tributária, mas, para ela acontecer, nós vemos poucos ensaios, a menos alguns ensaios por tiras. E, nesta falta de uma reforma, nós percebemos esta guerra entre Estados que retira de alguns a competitividade em determinados itens. e eu quero só destacar aqui, de uma forma toda especial, esta problemática toda que o setor de eventos enfrenta em Santa Catarina. Por várias vezes, eles estiveram conversando conosco, no gabinete da presidência, quando eu estive como presidente, e, evidentemente, foi um dos setores mais afetados ao longo desta caminhada pandêmica. Mas, também, não podemos deixar de destacar aqui a situação do leite, que também faz parte deste projeto, e a situação da farinha, que também retira de Santa Catarina a competitividade, principalmente, quando se refere a dois Estados vizinhos, como é o Rio Grande do Sul e o Estado do Paraná. Nós precisamos fazer esse enfrentamento, quer seja através desse projeto ou através de uma iniciativa do próprio governo do Estado, mas nós não podemos passar esta conta para o catarinense, passar esta conta para quem produz em Santa Catarina. Então, eu vejo que nós temos que encontrar o entendimento para que esse setor, ou melhor, os três que citei aqui em minha fala, não sejam prejudicados ao longo desta caminhada, que já está uma caminhada muito difícil, e nós consigamos encontrar termos, da mesma forma como fizemos no passado, para corrigir a distorção tributária que nós tínhamos em Santa Catarina, com a erva mate, e também na competição dos criadores de suíno, aqueles que criam o suíno de forma autônoma, que também tinham uma dificuldade muito grande para colocar a sua produção. E nós conseguimos encontrar uma saída numa conversa com o secretário de Estado da Fazenda. Eu acredito que a gente também vai conseguir fazer um bom entendimento nesta matéria, até porque esses setores precisam com que esta casa os veja com um olhar diferenciado, até porque nós estamos falando de empregos, que são muitos empregos, principalmente nestas três áreas essenciais que citamos, e que acabam sendo prejudicadas de forma direta, se nós não conseguirmos encontrar a alternativa que os deixe competir de forma segura no mercado. Então, o meu voto, neste momento, é acompanhando o voto do relator deste veto e me reservando o direito de ampliar esta discussão em plenar no momento em que faremos a apreciação do veto por todos os pares desta Casa. Deputado José Milton Schaeffer. Deputado Milton, quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar a todos os colegas deputados, a deputada Ana. Acho que é um projeto importante, nós, no final do ano, votamos diversos projetos. Neste mesmo projeto, nós tivemos mais, eram 11 propostas de redução de carga tributária e de adequação à legislação do ICMS, em que, dos 11, o governo acatou 8 ou 7, e restaram 4, que estão aqui para ser debatidos, aprimorados nesta Casa. E, acompanhando e analisando o voto aqui apresentado pelo relator, nós, primeiramente, observamos que são assuntos bastante complexos e diversos. Nós estamos tratando de redução de ICMS do leite, uma cadeia produtiva importantíssima para Santa Catarina. Nós somos grandes, quarto produtor nacional de leite, e temos uma indústria bastante robusta nesse segmento. Os produtores passam por um momento de muita crise, devido ao aumento do custo de alimentação, causado pelas commodities soja e milho. O projeto também engloba, mistura no veto, a questão também do IPVA, do parcelamento do IPVA, que, a princípio, quem está de fora acha até esquisito, mas estava tudo isso num grande projeto em que nós aprovamos, com muitos outros itens em que o governo acatou, e que ele questiona algumas questões, por isso, do veto, mas mistura ICMS do leite com IPVA, bebidas quentes, como o próprio uísque, a redução de 7% para 3,2%, e de outros produtos também. E nós temos um setor que, obviamente, ninguém se discute, deputado Mauro, foi um dos mais atingidos pela pandemia, setores de bares, restaurantes, eventos, empresas, famílias inteiras estão desempregadas desse setor. O governo criou linha de créditos, projetos para ajudar, mas é um projeto também estranho. Tem aí a questão do trigo, que foi um incentivo, um benefício, que houve uma redução lá atrás e que o governo acabou não colocando de volta, e outros estados colocaram. Então, será um bom debate. O governo do estado tem tido uma postura de sempre buscar, e aí o próprio secretário da Fazenda, equiparar a questão tributária com os estados vizinhos para proteger o nosso produtor, a nossa indústria de Santa Catarina. Isso tem sido uma tônica, foi assim também em diversos segmentos, da alimentação, da indústria, da indústria metal-mecânica, também na área dos defensivos e fertilizantes. Creio que não será diferente. Agora, é muito difícil de apenas um voto, muitos de nós temos entendimentos diferentes sobre itens que estão nesse veto, portanto, eu entendo que o correto é deixarmos para o debate, no plenário, onde a gente vai poder, talvez, destacar um item e separar esse debate um item do outro, para saber, não ser injusto com ninguém, e procurar, através dessa votação, ser o mais justo possível com os empreendedores catarinenses. Então, eu queria externar o meu voto pela admissibilidade do processo, e acompanho aqui o relator para que possamos debater e votar em plenário com maiores detalhamentos e discussão de mérito, que ali é o fórum para isso. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Zé Milton. Deputada Paulinha. Bom, senhor presidente, assim, eu acho que se tem uma das... Nem sempre nós acordamos nessa casa, e nem sempre nós caminhamos pelos mesmos trilhos. Esta é uma casa política. Mas se tem uma pauta que nós sempre conseguimos tratarmos, como bem disse o deputado João, afora questões ideológicas, esta não é uma pauta de oposição ou situação. Nós estamos, penso eu, quando discutimos questões tributárias, protegendo o Estado em todas as suas formas, inclusive e principalmente os nossos cidadãos. Então, eu quero começar destacando esse trecho da fala do deputado João Amin e dizendo que também, com muita razão, pondera o deputado Mauro, que as circunstâncias que nos trazem essa pauta agora exigem que nós tenhamos muita habilidade, tanto na nossa condição de voto, quanto no diálogo com o próprio Paulo Ali, com a secretaria da Fazenda, para que não ofereça também o governo uma resistência dura, além daquela que os setores são capazes de suportar. Eu vou dizer para vocês, eu estou muito angustiada com essa situação, primeiro pela questão do trigo, eu falo com esses meninos, como é que o Estado de Santa Catarina vai competir com o Rio Grande do Sul e com o Paraná, cobrando uma alíquota tributária 5% mais alta, pessoal? Isso é consumo. Nós matamos um setor no Estado de Santa Catarina se nós o colocamos em uma situação de desigualdade, principalmente com os Estados aqui na nossa vizinhança. Eu vou dizer para vocês, o setor de bares e restaurantes, eu não quero ficar chovendo no molhado, mas todo mundo aqui sabe, bares e restaurantes, entretenimento, shows, eventos, foi o pessoal que mais apanhou, foi o pessoal lanhado pela Covid, que com toda a força do mundo e com toda a competência do Estado, do secretário André, do governador, nós não fomos capazes de proteger. Porque, de fato, o que não dava para as pessoas, tudo foi possível ser feito aqui no Estado de Santa Catarina e todos os setores nós conseguimos proteger. Mas esse foi além da nossa capacidade. Nós tínhamos questões de vigilância sanitária postas à mesa. E, sim, se nós temos, deputado Milton, praticamente 1% apenas de tributação efetiva, mais de 90% dos nossos bares e restaurantes, eles estão no simples nacional, Então, assim, eu acho que é uma queda de braço um pouco dura que talvez nós possamos, nesse momento, amplificar, exercitar o nosso diálogo com o governo. E eu acho que a LESC fez lindamente o seu trabalho logo que eu cheguei aqui. Eu venho com muito pouco conhecimento sobre política tributária. Eu venho com muito conhecimento de gestão, com muito a dar a respeito de gestão administrativa, mas eu tive que me dedicar a estudar para poder meter a minha colher nessa pauta e me sentir em paz com o meu coração e com a minha consciência. O deputado Mauro acerta quando ele diz que nós estamos pagando o preço de um Estado que não produz uma reforma administrativa para os seus brasileiros. Mas até lá, enquanto essas matérias forem pauta da nossa competência, sim, nós não podemos levar essa queda de braço a ponto de desconstruir o que economicamente o setor vem construindo. Então, eu quero dizer que sim, acompanho o voto do João Amin e mais que isso, tenho me proposto, presidente, ajudar no diálogo com o próprio governador Moisés, com o secretário Paulo Eli, com os setores do governo, porque no final das contas essa pauta, ela veio no final do ano, nós aproveitamos sabiamente uma oportunidade para incluir, para retificar uma iniciativa do governo e incluir correções que eram necessárias, mas a gente não teve o tempo também de, no final do ano, já chegando o recesso, de amadurecer esse diálogo. E eu acho que é da nossa capacidade também, além de aprovarmos essa matéria, seguirmos com a nossa consciência lúcida, interceder para que o Estado flexibilize suas portas sob pena de a gente ter prejuízos maiores, seja na questão do leite, do trigo e aqui dos bares e restaurantes. Então, eu acompanho o voto do deputado João Amin, me colocando à disposição ainda para ajudar a fortalecer o diálogo com o governo e com os setores estratégicos que amparam a nossa economia. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Com a palavra, deputado Valdir Cobalquini. Depois eu vou te... Senhor presidente, por uma questão até de coerência, a Assembleia Legislativa, no início dessa legislatura, quando da revisão de todos os benefícios fiscais concedidos, a empresa catarinense adotou como critério, como parâmetro, pelo menos a isonomia entre os estados concorrentes de Santa Catarina. Não apenas os estados vizinhos, o Paraná e o Rio Grande do Sul, mas algumas vezes é São Paulo o nosso maior concorrente. Então, se adotou em todas as revisões, todos os projetos, no mínimo, no mínimo, a igualdade. Quando possível, menor a nossa carga tributária. E nesta situação específica, também é isso que se discute. Apenas para aqueles que estão presentes, que não acompanharam as discussões da revisão dos benefícios, não acompanharam, a Assembleia hoje vota exatamente como votou. Lá atrás, deputado Zé Milton Schaeffer, deputado Mauro, me sinto muito contemplado, deputado Mauro, pela sua exposição, assim como o deputado Zé Milton, deputada Paulinha, e concordo, pelo menos, deputado João Amin, com o seu relatório, muito bem construído, da mesma forma, então, voto pela admissibilidade e pela rejeição ao veto. Senhor presidente. Deputada Ana Campagnolo. Senhores deputados, muito objetivamente, parabenizar o deputado Amin pelo seu relatório. E gostaria de lembrar aos senhores deputados também que nós temos que votar em plenário, na mesma esteira, na mesma pauta, a mensagem de veto que já votamos nessa CCJ e temos que derrubar, do meu projeto de lei 51.1, que foi aprovado por unanimidade nesta Casa e que impede o Estado de Santa Catarina de decretar fechamento de estabelecimentos comerciais. Um dos grandes prejuízos que nós pudemos observar aí para todos os setores da economia, mas principalmente para os restaurantes. E o nosso projeto de lei, a mesma esteira da redução do ICMS, problemas causados pela pandemia, proíbe o governo de fechar restaurantes ou qualquer outro estabelecimento sem consultar antes as entidades produtivas e empregadoras. Então, apenas na esteira dessa temática lembrá-los que nós temos que votar também em plenário a derrubada desse veto do senhor governador. Obrigada. Eu quero fazer, antes de nós colocarmos em votação, me cumpre aqui fazer alguns esclarecimentos, deputado Mauro. a questão do leite, da farinha de trigo, do ITC-MD e da Brasel foi uma emenda de minha autoria, através do deputado Júlio Garcia, eu que tenho tratado essa questão, essa questão tributária com bastante galhardia aqui nessa casa, porque nós tivemos muitos conflitos, e dizer o porquê nós estamos fazendo o correto em acompanhar o voto do deputado João Amin, que, aliás, essas emendas no projeto de lei foram aprovadas por unanimidade na Comissão de Finanças, deputado Bruno está aqui presente hoje, o deputado Bruno acompanhando a sessão pela importância desse voto e também por unanimidade nessa casa. E por que nós aprovamos? Olhem só, no caso da Brasel, dos bares e restaurantes, nós estamos única e tão somente fazendo a equiparação da isonomia tributária entre o Estado do Paraná, que é mais caro do que o Rio Grande do Sul, inclusive. Nós adotamos o mais caro em acordo com a Brasel e fizemos a emenda nesse sentido. E isso impacta absolutamente nada na arrecadação do Estado de Santa Catarina, mas ajuda a viabilizar um setor tão importante na geração de emprego e nos atrativos que Santa Catarina oferece para tantos brasileiros que procuram Santa Catarina como destino turístico e também os nossos catarinenses. A questão do leite, deputado Mauro, nós vivemos hoje uma crise enorme em Santa Catarina. O produtor de leite está matando as suas vaquinhas porque não consegue preço no leite. E notem só, nós não estamos aqui com essa derrubada de votos, deputado Cobalquini, baixando o ICMS, não. Não estamos baixando o ICMS, não. o ICMS do leite lá na ponta, no atacado e no varejo e na indústria, ele está saindo com 17%. O povo catarinense paga 17% de ICMS sobre o leite. Essa é a verdade. O que nós estamos fazendo? Tentando não matar as galinhas, já que nós estamos pagando o ICMS altíssimo em cima de um gênero de primeira necessidade. nós estamos dando condições para que a indústria instalada em Santa Catarina possa competir com a indústria laticínia do Rio Grande do Sul, principalmente, que vem com o ICMS menor para Santa Catarina. Então, a indústria catarinense tem dificuldade de colocar os seus produtos na prateleira dos mercados para que lá na ponta nós, consumidores, o trabalhador catarinense pague 17%. Ao fazer essa derrubada do veto, nós vamos permitir que o leite lá na prateleira do supermercado, a partir de abril, agora, passe a custar, de março, passe a custar R$ 3,55. Se nós não derrubarmos esse veto, o leite vai custar para o cidadão trabalhador R$ 3,73. Essa é a verdade. por isso, a importância disso. A questão da farinha de trigo, temos só duas indústrias ainda que fazem isso em Santa Catarina. Estão morrendo por causa da diferença tributária. Existia o crédito presumido que dava a isonomia competitiva com o Rio Grande do Sul e o Paraná, venceu em abril, o compromisso do secretário Paulo Elia era restituir esse benefício e não o fez. O que nós fizemos? Em dezembro, nós estamos restituindo esse benefício para que essa indústria não morra e o pãozinho nosso de cada dia não fique mais caro. Essa é a verdade que nós estamos fazendo aqui. Esse é o debate correto que nós estamos fazendo aqui. A mesma coisa como o ITC-MD. Gente, a partir de 20 mil reais qualquer um paga a ITC-MD. 1% a partir de 20 mil reais até 8% para causar mortes e 7% a partir de 150 mil. Sabe desde quando, deputado Mauro, esse valor não é reajustado? Desde 2004 tivemos mais de 100% de inflação nesse período. e continuamos prejudicando mais pequenininho e com o ITC-MD muito mais caro. O que que o governo fez, a Secretaria da Fazenda fez? Arbitrou o ITC-MD para uma reavaliação tácita no momento da declaração que quem faz é o contribuinte, permitindo ao Estado que possa discordar, arbitrar e vai lá e penalizar e fugiu de todas as regras contábeis no Brasil, tanto é que isso é inédito, no Brasil, o que se fez aqui via decreto, e nós, com essa derrubada do veto, nós estamos restabelecendo os critérios legais de lei. as regras contábeis não poderiam mais ser utilizadas, os contadores são todos doidos. E sabe qual é o maior prejuízo de Santa Catarina? Se nós não derrubarmos esse veto, deputado Cobalchini, toda empresa que quiser fazer uma distribuição de capital ou quiser fazer uma doação, por exemplo, de um pai para filho, sabe o que ele vai fazer? ele vai alugar um apartamento lá em Curitiba, bota o filho como domicílio lá em Curitiba, ele transfere o dinheiro para o filho e vai pagar 2% lá no Paraná em vez de 8% aqui em Santa Catarina sobre o valor atualizado, e lá ele vai pagar sobre o valor da contabilidade. Então, não adianta nós querer ser ganancioso demais na cobrança do imposto e fazer evasão fiscal, porque as regras tributárias, elas são claras. O ITC-MD permite, a lei diz que você recolhe ele no estado onde você tem domicílio. Eu mudo meu domicílio e saio dessa armadilha que o estado tentou fazer para querer arrecadar mais. Então, por isso, senhoras deputadas, senhores deputados, eu estou muito consciente de que nós, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, eu espero também que em plenário nós consigamos reproduzir isso, deputado Bruno. Nós estamos fazendo o que é o correto e que é o princípio que faz com que Santa Catarina seja um estado tão competitivo, porque nós trabalhamos aqui nessa casa legislativa a isonomia tributária competitiva. E é isso que nós devemos continuar fazendo e por isso quero fazer aqui também o meu agradecimento e parabenizar o deputado João Amin pelo seu voto. Não sei, deputado Bruno nos visita, se quer usar a palavra. Presidente. Presidente, depois da sua fala que tão bem compreende os assuntos de Santa Catarina, principalmente aqueles afetos a questão tributária e a nossa arrecadação, sobrou muito pouco para que este deputado pudesse falar, mas quero agradecer a sensibilidade do deputado João Amin e dessa comissão diante da situação que se passa lá fora. Muitas vezes corre-se o risco de perder a sensibilidade com o que acontece lá, onde o mercado ele pune, ele premia, ele oferece risco, ele tem as adversidades e os fatos inesperados, como, por exemplo, passamos agora com a Corona crise. E muitas vezes corre-se o risco de perder a sensibilidade com esse mundo real lá fora. Eu parabenizo essa comissão por hoje não ter perdido essa conexão e ter mantido a sensibilidade com a situação que nós estamos vivendo em Santa Catarina, principalmente nesse setor de bares e restaurantes, que, como foi falado aqui, foi um dos mais afetados. agradeço por ter me franqueado a palavra. Eu realmente espero que nós possamos derrubar esse veto em plenário e estou ansioso para que possamos resolver esse capítulo e permitir que esse setor se recupere. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bruno. Não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação. Deputados, concordo com o parecer do relator, pelo menos como se encontram, aprovado por unanimidade. Continua com a palavra o deputado João Amigo. Obrigado, presidente. Eu retiro de pauta os dois projetos da minha pauta e só queria fazer só apenas rapidamente uma declaração de voto, agradecer a sensibilidade dos deputados. Confesso aqui que depois que o deputado Milton Obos me designou como relator, tinha um certo receio, já eu me denomino independente, mas os setores do governo me têm como oposição e não é essa situação oposição, como eu mesmo falei. Então, eu queria agradecer a sensibilidade dos deputados por terem se preocupado com esse setor tão importante para a Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, deputado João Amigo. Passamos a pauta agora à deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, sob minha responsabilidade, cinco projetos de lei e, para ser bastante objetiva, já informo, senhores deputados, que os três primeiros pareceres são pela admissibilidade. O primeiro projeto de lei é o 488.4 de 2021 do deputado João Amin, que declara Frei Egídio Moschini Patrono da Agricultura Familiar Catarinense. O nosso voto é muito simples pela admissibilidade do projeto de lei. Aparecer ao PL 488.4 de 2021 de autoria do deputado João Amin, parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, preenso como se encontram, aprovado o parecer. Segundo o projeto de lei, também pela admissibilidade de autoria do governador do Estado, é o de número 483.0 de 2021, que autoriza a doação de imóvel no município de Chapecó. Aparecer ao PL 483.0 de 2021 da autoria do governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Chapecó. Aparecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados concordam com o parecer, preenso como se encontram. Aprovado o parecer. Terceiro projeto, sob minha responsabilidade, é de autoria do deputado Maurício Scudlach. E o número do projeto é 0001.2 de 2022. O projeto de lei do deputado cria o dia estadual da conscientização do raquitismo hipofosfatêmico. Também um voto muito simples, está tudo dentro da legalidade, das normas previstas, e o nosso voto é pela admissibilidade. Aparecer ao PL 001.2 de 2022, de autoria do deputado Maurício Scudlach. O parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados concordam com o parecer, preenso como se encontram? Aprovado o parecer. Nosso quarto voto é um requerimento por diligenciamento. Refere-se ao projeto do deputado Gessé Lopes, de número 475, de 2021. Este projeto institui a cobrança de multa pelo porte e uso de entorpecentes, de drogas em ambientes públicos. Portanto, nós estamos pedindo diligência à Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria de Estado da Saúde, à Secretaria de Estado de Segurança Pública, ao Ministério e ao Ministério Público de Santa Catarina. Aparecer ao PL 475.0 2021, da autoria do deputado Gessé Lopes, parecer e voto da relatora pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Os últimos dois sob minha responsabilidade são os projetos de lei do deputado Gessé e do deputado Sargento Lima, que já adianto aos senhores, nós temos um relatório pelo apensamento. É o projeto 006.7 de 2022 e o projeto 0011.4 de 2022. Reconhecem o risco de atividade e efetiva necessidade do porte de arma de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos da Lei Federal 10.826. Como os dois projetos tratam da mesma matéria de forma muitíssimo semelhante, nosso relatório é pelo apensamento. Aparecer aos PL 6.7 de 2022 de autoria do deputado Gessé Lopes e PL 11.4 de 2022 de autoria do deputado Sargento Lima, parecer e voto da relatora pelo requerimento de apensamento das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigada, senhor presidente. Era isso. Obrigado, deputada Ana. Com a palavra, deputado Márcio Machado. Bom dia a todos, presidente, deputadas, deputado. Tenho alguns projetos a relatar. Semana passada foi questionado alguns pontos do projeto, ora, deputado Adrianinho, bem como deputado Gessé Lopes. Entendo pelo não apensamento dos dois, haja vista que um altera a lei 15.381 de 2010, de procedência do Poder Legislativo, deputado César Júnior, e o projeto, deputado Gessé, ele é um projeto originário. E quando, senhor presidente, a vossa excelência, e aqui eu vou relatar o projeto de lei 03 e 06.5, elencou sobre a questão do princípio da ampla defesa e contraditório, e aí fui buscar mais informações no que tange a este, ao vosso entendimento, e acabei não achando o que a vossa excelência elencou. Haja visto que o artigo 3, que acredito que a vossa excelência estava denominando, e não o artigo 2º, parágrafo 1º, ele diz o seguinte, a pessoa que durante o exercício de cargo, função ou emprego público, tiver contra si imposta a denúncia de suposto cometimento de atividade análoga às indicadas no artigo 1, que diz o seguinte, fica vedada a admissão no âmbito da administração pública, direta e indireta, do Estado, bem como das dependências dos poderes judiciários, legislativos, sediadas em território catarinense, qualquer cargo público, função e emprego público, de pessoa condenada por sentença transitada, em julgado por vínculos, por crimes vinculados em propriedade administrativa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. Só que no que tange o afastamento, a vossa excelência elencou que precisava do amplo, contraditório e defesa. Só que o inciso 1 diz o seguinte, que a pessoa durante o exercício de cargo, função, emprego público, tiver contra si denúncia, imposta, de suposto cometimento de atividade análoga aos indicados, ora, já relatados aqui no artigo 1º, poderá ser afastada de suas funções com ou sem suspensão e ou redução dos vencimentos por determinação de autoridade judicial. Quando vai para a autoridade judicial, já tem o amplo contraditório, tem a citação, tem as indicações. Então, no meu entendimento, presidente, eu peço aos nobres colégios que a gente dê tramitação ao projeto em tela, haja vista que perfunctoriamente, naquele momento, observando, entendi retirá-lo e assim estudar melhor. Ele, assim, achei o ponto que a vossa excelência também estava em dúvida, para que a gente pudesse ter claridade dentro desse projeto e assim passar pela aprovação dele. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio Machado. Parecer ao PL 306.5, 2021, de autoria do deputado Gessé Lopes. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão... Para discutir, senhor presidente. Deputado Mauro de Nadal, com a palavra. Eu gostaria de ter vista desse voto emitido pelo nosso colega deputado Márcio Machado, até porque, no texto desse projeto, eu vejo que este tema, ele já é basicamente um pré-requisito na hora da admissão desse servidor, porque, obrigatoriamente, vai ter que apresentar a folha corrida. E, no momento que apresentar a folha corrida, já vai vir todas essas restrições e, obviamente, ele não será contratado. Então, eu quero entender um pouquinho melhor esse projeto e aí eu solicito à Vossa Excelência o direito de vista. Vista em gabinete, deputado Mauro de Nadal. Continua com a palavra. Peço vista em gabinete também, senhor presidente. Também, deputada Paulinha. Continua com a palavra, deputado Márcio. Obrigado, presidente Milton Obos. Dando sequência, projeto de lei 367.7 de 2021, deputado Adrianinho, no qual altera a lei 15.381 de 2010, que disciplina a nomeação para cargo em comissão na administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina, para fim de incluir a vedação de nomeação dos condenados por crimes praticados contra pessoas com deficiência. Analisando o projeto em tela, entendo que ele está nos parâmetros da constitucionalidade e legalidade, e assim entendo pela admissibilidade e continuação de tramitação do mesmo. Parecer ao PL 367.7 de 2021, de autoria do deputado Adrianinho. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Vista em gabinete também, presidente, porque o tema é basicamente idêntico ao PL 36.5. Vista em gabinete, deputado Mauro de Nadal. Pois bem, projeto de lei 343.0 de 2021, deputado ora Tiago Frigo, dispõe sobre a realização de leitura do hidrômetro de forma individualizada nos condomínios. Era da lavra da relatoria do deputado Maurício Cudilar, que foi repassado para mim, e foi feita algumas diligências. Então, a Procuradoria Geral da CASAM entende que não é um projeto que versa sob matéria consumirista, então, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim matéria que versa nas agências reguladoras, e que já lá já está tipificado. Diametralmente, a Procuradoria Geral do Estado entende que não há problema nenhum, e aí apresenta alguns pareceres. E aí, estudando mais a matéria sobre as leis horas elencadas, nós entendemos aqui, por exemplo, na Lei Nacional 13.302, de 2016, no artigo 27, parágrafo 3º, as novas edificações condominiais adotarão padrões de sustentabilidade ambiental que incluem, entre outros, procedimentos à medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária. E aí, versando um pouco mais sobre o projeto, entendo que já está regulamentado o que o autor pretende do projeto Hora em Tela, então, eu entendo pela inadmissibilidade do projeto. Aparecer o PL 343.0, 2021, de autoria do deputado Tiago Frigo. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Márcio. Passamos agora à pauta do deputado Valdir Cobalquina. Senhor presidente, colega deputada Paulinha, deputada Ana Campagnolo, e ao projeto de lei 274, senhores colegas deputados, 274.3, 2021, de autoria do deputado G.R. Comper, fiz pedido de diligência a diversos órgãos do governo do Estado. Entre as respostas, o parecer da Secretaria do Estado da Fazenda fez tão somente uma observação no sentido de que há necessidade de cautela na assunção de novas despesas correntes, especialmente aquelas obrigatórias de caráter continuado, sob pena de o Estado sofrer restrições para a contratação de operação de crédito, especialmente a obtenção de garantias. Neste particular, entendo, por não ser desta comissão, análise do aspecto orçamentário e financeiro. é que, no meu parecer, não analisará estes requisitos, deixando esta análise para a Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Ainda, a Secretaria da Saúde e a Secretaria dos Métodos Social se manifestaram favoráveis quanto ao interesse público do projeto, sem objeções quanto à tramitação da matéria. e ainda para o Poder Geral do Estado, não encontrou nenhum vício de inconstitucionalidade neste projeto de lei. Desta forma, no âmbito desta comissão, eu voto pela admissibilidade do projeto 274.3 2021. Parecer ao PL 274.3 2021, de autoria do deputado Geri Comper, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer. eu gostaria de, eu estava agora, exatamente nesse momento, dando uma lida, e ainda que esteja de parabéns ao deputado Geri, eu gostaria de pedir vista, porque eu acho que eu vou incluir uma sugestão nessa matéria. Vista em gabinete, deputada Paulinha. Continua com a palavra o deputado Cobalquine. Projeto de lei 382.6 2021, de autoria do deputado Floriano, eu farei emenda do projeto, não fiz no projeto anterior, pode suscitar alguma dúvida dos colegas. Trata-se de proposta de autoria do deputado Floriano, que dispõe sobre o direito do consumidor à livre circulação de recipiente transportável de gás liquefeito de petróleo, GLP, no estado de Santa Catarina. Nós fizemos, apresentamos requerimento de diligência e retornou como resposta a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, ou PROCON Santa Catarina, sugeriram o encaminhamento desta proposta ao Instituto de Metrologia de Santa Catarina, no IMETRO, para que se manifeste acerca da matéria, razão pela qual eu requer nova diligência ao IMETRO. Aparecer ao PL 382.6 de 2021, de autoria do deputado Floriano, parecer e voto do relator, é pela nova diligência da matéria ao IMETRO. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. projeto de lei 480.75 de 2021, de origem do governador do Estado, que prevê a doação de imóveis ao município de Ibicaré. O nosso voto é pela admissibilidade da matéria. Aparecer ao PL 480.7 de 2021, de autoria do governo do Estado, parecer e voto do relator, é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. É projeto de lei 0013.6 2022, de autoria do deputado Romildo Titom, que pretende declarar de utilidade pública estadual à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal. O projeto preenche todos os requisitos exigidos pelo regimento e o meu voto é pela admissibilidade da matéria. parecer é o PL 13.6 2022, de autoria do deputado Romildo Titom. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Pobalquini. Passamos agora ao deputado José Milton Schaefer. Deputado Milton, apenas aqui para devolver o PL 360.0 de 2021, cujo autor é o deputado Ivan Ates, que altera a lei 17.491 que institui a política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica no âmbito do estado de Santa Catarina. E ele apenas está incluindo aqui algumas gêneros e famílias, e nós estudamos o projeto e não encontramos nenhum óbvio se devolvo sem manifestação o pedido de vista. Devolução de vista ao PL 360.0 2021, de autoria do deputado Ivan Ates. Parecer e voto da relatora à época, Ana Campagnolo, foi pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. no ato seguinte, PL 469, de 2021, cuja autora deputada, eminente deputada Paulinha, decreta o estado de emergência climática no estado de Santa Catarina e estabelece outras diretrizes para enfrentamento. Nesse contexto, a fim de buscar mais subsídio e consultar também a Secretaria de Estado da Administração, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Executiva do Meio Ambiente, a SEMA. Então, solicito, requeiro aqui diligência à Casa Civil do PL 469.1 de 2021. Parecer ao PL 469.1 de 2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, senhor presidente, eu muito brevemente quero, evidentemente, acordar com o diligenciamento e dizer para vossas excelências que nós propusemos esse projeto de lei, senhor presidente, em comum acordo com muitos deputados de todo o Brasil, de uma rede que eu participo chamada RAPS, cujo propósito dela, além de defender a democracia brasileira, é um movimento suprapartidário, mas também tem como bandeira mais firme a proteção ambiental, a sustentabilidade. Então, a matéria é bastante simples, mas, de fato, me faltou, deputado José Milton, ouvir os setores estratégicos do governo que têm responsabilidade sobre a pauta ambiental, por isso que eu quero concordar com o seu pedido de diligenciamento e dizer que essa é uma matéria de extremo interesse para o nosso Estado, que tem como... tem uma fauna e uma flora gigantemente abundante saindo. Temos aqui grandes espaços de Mata Atlântica. É um projeto que eu acho que vem enobrecer as políticas de fortalecimento da proteção ambiental no Estado de Santa Catarina, sem, evidentemente, macular o desenvolvimento econômico sustentável que é o ambiente em que sustenta as nossas atividades aqui. Era só para trazer esse esclarecimento de onde nasceu essa ideia. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Deputado Milton, PL 486.2, também de 2021, autor do deputado Fabiano, que propõe a alteração na lei que institui o Conselho Estadual dos Povos Indígenas. Nós também estamos solicitando diligência à Casa Civil para que ela repasse a Secretaria de Administração e também a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é quem administra ou coordena o Conselho Estadual dos Povos Indígenas para o vírus deles com relação ao regimento. Ok? É diligenciamento. Parecer ao PL 486.2, 2021, de autor e deputado Fabiano da Luz. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram, aprovado o parecer. Nós temos quatro projetos que estão sob nossa responsabilidade. Voto vista ao projeto de lei 6.7, 2021, de autoria do deputado Jair Mioto. É um voto contrário ao voto proferido pelo deputado Fabiano da Luz, à época, que foi um voto pela inadmissibilidade. O projeto trata-se... projeto de lei autoriza e define a prática da telemedicina no território do Estado de Santa Catarina. Esse é um projeto meramente autorizativo, quando vinculadas às competências privativas e de que a matéria se encontra regulada pela Lei Federal 13.989, de 15 de abril de 2020, de forma geral. Com a devida Vene, promovo perspectiva contrária ao entendimento ao relator e os órgãos ouvidos em sede de diligência por verificar que o tema em referência versa a respeito de matéria ligada à proteção e defesa da saúde otorgada constitucionalmente aos Estados para também legislar conforme os artigos 23 e 24 da Constituição. Entendo também que a proposta não versa sobre a hipótese de reserva de iniciativa, uma vez que não cria despesa ou altera a estrutura ou atribuição de órgãos da administração pública estadual, nem trata do regime jurídico de servidores públicos. Quantos aos aspectos de legalidade, juridicidade e regimentalidade, entendo não haver conflito da norma almejada com qualquer normativa vigente. No caso concreto, saliento que a telemedicina já é realidade no território catarinense, seja no âmbito público, com o Telesaúde, que vem sendo desenvolvido desde 2005 e que atualmente está disponível em 90% dos municípios catarinenses, bem como na iniciativa privada, que vem desempenhando atendimento até mesmo na modalidade de atendimento pediátrico. Todavia, a fim de sanar os apontamentos destacados pelo relator, apresento emenda substitutiva global para adequar aos conceitos da propositura, afastando o teor meramente autorizativo e limitando os termos da proposta à norma mais ampla, ou seja, as respectivas diretrizes das resoluções do Conselho Federal de Medicina. Ante o exposto, o nosso voto é pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de Lei 6.7 de 2021 nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento. Em discussão, deputado José Milton Schaefer. Presidente, gostaria de, até porque já também tem uma outra lei aprovada do eminente deputado Antônio Aguiar, e eu fico um pouco confuso com relação a isso, gostaria até para dar uma olhada, pedir vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado José Milton Schaefer. Mensagem de veto. Relatório e volta a mensagem de veto 1071-2022, veto parcial ao PLC 0021.1-2021 de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que altera a Lei Complementar 255 de 12 de janeiro de 2004 e adota outras providências. Trata-se de mensagem de veto parcial ao projeto de lei complementar 21.1-2021, que altera o artigo 29 da lei complementar, por considerá-lo em parte inconstitucional. Em suma, o governador do Estado justifica o veto por afronta do artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, em face de não haver previsão de que a nova forma de cálculo de gratificação de desempenho e produtividade de que trata o artigo 29 da lei complementar, objeto da alteração, não se aplica aos aposentados daquela corte de contas sem direito à paridade remuneratória, ou seja, aqueles que não se apresentaram pela média, se aposentaram pela média aritmética dos salários de contribuição. Em manifestação, o Tribunal de Contas do Estado afirma que o dispositivo ora vetado aplica-se na hipótese de servidores aposentados, tão somente aqueles que galgaram o direito à aposentadoria com paridade, uma vez que os servidores aposentados pela média aritmética dos salários de contribuição percebem parcela única, tendo a gratificação de que trata o artigo 29 da lei complementar 255 de 2004, sido computada para fins de cálculo do benefício que, por sua vez, é reajustado na forma do parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal. Esse é o relatório. E o nosso voto quanto ao exame do mérito com amparo na manifestação do próprio Tribunal de Constituição do Estado que afirma a limitação da aplicação da norma no seu ordenamento interno de acordo com a previsão constitucional, entendo que o dispositivo vetado não permite espaço para interpretar que o parágrafo 8º teria caráter genérico a ponto de permitir que o benefício da paridade seja ampliado em contrariedade aos limites fixados no parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal. Por fim, há que ainda, quem ainda entenda que paira dúvida quanto à aplicabilidade da norma. Sugiro a leitura da exposição de motivos, parte integrante da proposta de lei que em diversos trechos confirma que o alcance da medida na hipótese de servidor aposentado restringe-se aos que galgaram o direito à paridade remuneratória, não fazendo menção em momento algum aos que passaram a inatividade tendo o cálculo dos seus respectivos proventos pela média. Ante o exposto, o nosso voto é pela admissibilidade da tramitação processual e no mérito pela rejeição do veto parcial aposto no autógrafo do projeto de lei complementar 21.1 2021. Esse é o relatório, coloco em discussão. Deputado José Milton Schaefer. Presidente, é um projeto, é um veto bastante complexo, porque já a emenda constitucional 41, ela já extinguiu a paridade lá em 2003 e o funcionalismo público, pelo menos a elite do funcionalismo público estadual, ela não se desapega fácil e agora nós temos esse projeto de lei, ele cria uma paridade na gratificação, na gratificação, então não é a enfermeira, não é o motorista que está recebendo isso, então acho que é uma questão para nós termos que repletir um pouco mais sobre esse assunto, porque esse projeto não é aquela paridade antiga de antes de 2003, não, ele está botando isso sobre uma gratificação aos aposentados, e aí nós olhamos para o resto da sociedade e não vemos isso lá, então eu quero aqui manifestar a minha, entendo todo o relatório, mas eu não consigo, também como servidor público, concordar, eu já tenho dificuldade de concordar com a paridade, mas enfim, já foi rompida, agora nós estabelecermos aqui uma paridade de uma gratificação para as pessoas aposentadas, nós temos abrindo uma brecha na lei, que vai ser infinito nas contas públicas, e além disso essa gratificação durante o exercício que a pessoa esteve na função, ela não contribuiu para o IPREV, ela não contribuiu, gratificação é fora da contribuição, de tal forma de que eu me manifesto contrário ao voto e voto pela manutenção do veto, que na verdade é um veto parcial ao projeto de lei 021, o governo apenas vetou isso em alinhamento também com pareceres da procuradoria geral, da procuradoria sobre o tema e eu entendo de que ele tem dificuldade legal, mas também tem dificuldade moral para poder votar, então com a minha consciência eu vou votar pela manutenção do veto do governo do estado ao PL 021. Continua em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram, os contrários que manifestem, voto contrário o deputado Márcio Machado e o deputado José Milton Schaefer. Relatório e voto ao projeto de lei 482.9 de 2021 de autoria do governo do estado que autoriza a doação de imóvel no município de Rodeio e estabelece outras providências. O nosso voto é pela admissibilidade da matéria, uma vez que a doação do bem público feita com o encargo objetiva a vinculação do bem doado ao fim de interesse público justificador de sua concessão, que é para utilização no contraturno da atividade escolar do município de Rodeio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. O senhor pode só tirar uma dúvida minha, uma dúvida legal? A gente ainda pode aprovar projetos com doação de imóveis nesse exercício fiscal? Não tem um problema legal para isso? Para doação de imóvel? De acordo com a decisão da PGE nesses termos é possível. Os termos de... Quando a finalidade é onerosa, quer dizer, ela é específica para um uso na atividade pública, que é, no caso, a atividade escolar. Ah, entendi. Então, assim, supondo que... Não é para vender, não é para... É para atividade... Vamos supor. Não é gratuita. Ele está sendo doado para que o prefeito aplique esse imóvel lá na atividade do contraturno escolar. Quer dizer, ele está dizendo que é para isso que é para ser feito e é isso que ele deve fazer lá. No exercício público, então, a vedação não existe. Se a gente tem um projeto semelhante... Se é onerosa, se ela tem um fim específico, quer dizer, ela é onerosa, ela é perfeitamente viável. Dentro do entendimento da própria PGE, foi um debate que fizemos no final de ano aqui na casa. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Em votação, deputados, concordo, pernosco como se encontram. aprovado o parecer. Requerimento de diligência, pedido de diligência ao projeto de lei 8.9-2022, de autoria do deputado Bruno Souza, que acrescenta o artigo 40A à lei 10.297-1996, a fim de possibilitar a transferência de eventuais saldos acumulados em decorrência de deferimento ou suspensão. Em suma, a proposta prevê que sejam restabelecidos os créditos tributários não utilizados, que foram extintos de forma unilateral através do decreto 1860, de 2018. Nós estamos solicitando aqui diligência ao projeto, à Secretaria de Estado da Fazenda, para a sua manifestação. Esse é o parecer. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Agradeço a atenção e a participação de todos, comunicando que na próxima terça-feira, em função do feriado de carnaval, não teremos, então, a nossa CCJ. estão todos dispensados por uma semana. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado.